Essa música é linda, rapaz Sem querer, o que fazer Se o corpo não controla nossos sentimentos E você já não sai mais do meu pensamento Eu me entrego e vou deixar acontecer Eu tenho certeza que é pra vida toda, não pude evitar Eu caí babando nesse seu olhar Até tentei ser forte e não me apaixonar Eu tenho certeza que é pra vida toda, não pude evitar Eu caí babando nesse seu olhar É nesse seu sorriso que meu beijo quer morar Apaixonar! O que fazer Se o corpo não controla nossos sentimentos E você já não sai mais do meu pensamento Eu me entrego e vou deixar acontecer Eu tenho certeza que é pra vida toda, não pude evitar Eu caí babando nesse seu olhar É nesse seu sorriso que meu beijo quer morar Eu tenho certeza que é pra vida toda, não pude evitar Eu caí babando nesse seu olhar Até tentei ser forte e não me apaixonar Eu tenho certeza que é pra vida toda, não pude evitar Eu caí babando nesse seu olhar É nesse seu sorriso que meu beijo quer morar Eu tenho certeza que é pra vida toda, não pude evitar Eu tenho certeza que é pra vida toda, não pude evitar Eu tenho certeza que é pra vida toda, não pude evitar Eu tenho certeza que é pra vida toda, não pude evitar Eu tenho certeza que é pra vida toda, não pude evitar Eu tenho certeza que é pra vida toda, não pude evitar Eu tenho certeza que é pra vida toda, não pude evitar Eu tenho certeza que é pra vida toda, não pude evitar Eu tenho certeza que é pra vida toda, não pude evitar